Tum, 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 blingum, 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 blingum Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tum, tum, tum e, yang e, loveli A gal from Ipanema Goes walking and when she passes Which when she passes goes Ah, when she walks She's like a samba That swings so cool and swings so gently That when she passes it That when she passes goes back Ah, oh, but he watches so sadly How can't you tell her he loves her? Ah, yes, he would give his heart gladly But each day when she walks to the sea But each day when she walks to the sea She looks straight at the headlight and heath Dark and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes it swallows But she doesn't see Trauille Concelling Music 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 Amém. 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 Amém.